Leio bastante sobre investimentos, mas ainda não consegui ter confiança para investir. O que fazer? Tu tá num fenômeno em que tu trava pelo excesso da informação. Tu tá com obesidade mental. O que eu quero dizer com isso? Tu tá com tanta informação na mente que tu tá confusa. Se tu tiver... tinha um problema antigamente. Antigamente o problema é que a gente não tinha alternativa de investimento. Antigamente, eu digo 20 anos atrás. Não tinha alternativas. 10 anos atrás já era bem menos conhecido. Só tinha poupança para investir e isso era um problema. Porque não tinha outra opção melhor. Agora, surgiu um outro problema. Porque agora tem poupança, CDB, LCI, LCA, RDB, Nuconta, ações, fundos imobiliários, COI, títulos públicos, debêntures, CRIs, CRAS, dólar, ouro. Poxa, só aqui eu já coloquei 15. Commodities, opções. Consegue entender que o excesso de informação é tão ruim quanto a falta de informação? Então, qual é o problema aqui? Por que que tu tá travando? Tu tá travando porque tu tá querendo saber de tudo. De tudo. E como tu tá puxando muita informação, provavelmente de fontes diferentes, tu tá aprendendo visões diferentes a respeito da mesma coisa. Então, tu entra em contradição. Então, por exemplo, muitas pessoas chegam até mim querendo fazer trade, querendo especular. Eu não faço nada disso. Meu foco é investimento a longo prazo, tá? É o dedicar no máximo uma hora por mês com meus investimentos. Deu, nada mais que isso. Quando elas chegam até mim e começam a aprender sobre investimento a longo prazo, elas travam. Colam as placas. Antigamente, no Exército, a gente dizia, tinha esse ditado, colam as placas. Trava. Por quê? Porque ela tinha uma visão das ações. Ela tinha uma visão de mundo. Agora, ela tá tendo uma outra visão dos investimentos. E aí, ela entra num conflito. Um conflito de o que que é certo. E ela vai buscar uma terceira opinião. Terceira opinião. Eu lembro que meu pai sempre me disse. Se algum dia tem de ser que tem uma doença, vai em três médicos. Já foi no primeiro, ele disse que tem uma doença. Vai no segundo pra confirmar. Mesmo assim, vai no terceiro pra ver se é fato. E a gente quer confirmar as coisas, né? Só que tem metodologias totalmente diferentes. Visões totalmente diferentes. Então, talvez, numa pessoa tu aprendeu especulação. Que bolsa de valores é especulação. Que é day trade, que é swing trade, tá tudo bem. Não é o que eu faço. É uma ótima forma de perder dinheiro. Aí, com outra pessoa tu aprendeu foco no longo prazo. Com outra pessoa, tu vai lá e aprende um outro método. Ah, é foco no longo prazo também. Só que é comprar ações, só ações e pra esquecer. Perder de vista. Só ir comprando e deu. E o Vinicius, ele prega investir em ações, em seguros, investimentos seguros. Fazer os rebalanceamentos, realocação da carteira, etc. Agora, tu começa a te perguntar. Meu Deus, piorou. Tu tinha uma informação, tu tava certa. Tu quis ir pra segunda, tu aprendeu uma coisa nova. Tu quis ir pra terceira, tu paralisou total. Se tu for procurar mais, talvez tu encontre um quarto método. Tu vai investir em... Tu vai especular, na verdade, com opções, com derivativos, outras coisas. Se tu for pra quinta, tu vai conhecer uma outra estratégia chamada long short. Que é tu apostar na queda de uma ação e na alta de outra. E assim tu vai indo. O que que tu precisa? Uma coisa. Tu precisa de clareza pra investir. Clareza. E aí tu vai ter que olhar o que? Fruto de todas essas metodologias, de todas essas maneiras de investir que tu aprendeu. Qual delas, qual dessas metodologias é a que mais se encaixa com o que tu busca, com o que tu procura? Bom, eu quero tentar ter uma renda mensal por meio da bolsa de valores. Tu quer? Tudo bem. Menos de 2% das pessoas conseguem. Mas é tudo bem. Tu vai lá fazer day trade. Tu vai lá especular. Ah, eu quero, eu tenho uma profissão, eu quero pegar uma parte do meu rendimento, investir todo mês, aportar todo mês meus investimentos. E eu não quero dedicar muito tempo pra isso. Opa, então tu te encaixa, por exemplo, no método investidor sempre em alta. Tu te encaixaria também num outro método que chama buy and hold, por exemplo. Que é tu só comprar ações, fundos imobiliários, foco no comprar, comprar, comprar. Ah, tu pode trocar, pode vender, mas tu tá focando em, sempre tá comprando empresas. Ok, pode ser isso. Ou, poxa, não quero passar por toda essa volatilidade. Não quero passar por todos os momentos de queda das ações. Por aqueles momentos de queda desse 50%, 40%, 60%. Quero ter mais segurança no meu investimento. Então, opa, aí quem sabe o método investidor sempre em alta vai fazer sentido pra ti. Entende? Mas tu vai precisar seguir um caminho. Pensa bem, é impossível tu sair de um lugar e chegar em outro lugar sem um caminho, sem um GPS. Tu precisa, no mínimo, de um mapa. Porque se tu não tiver um método, não importa qual seja o método. Tô só dando clareza do porquê que tu trava. Porque tu precisa de um caminho específico. Seguir esse caminho. Um método. Quando tu tem um método, somente um, não importa qual, aí tu vai conseguir destravar.